Saudações a todos os alunos do curso de Tecnologias em Gestão Pública, curso na Qualidade de Tecnólogo. Eu sou o professor Antônio Costa Gomes Filho, estou aqui para falar hoje da disciplina de Gestão de Tecnologia da Informação, a qual nós iremos trabalhar nos próximos 40 dias aproximadamente, as quatro semanas seguintes. Então, a minha preocupação, não só nesse curso, mas sempre em todos os cursos que eu atuo relacionados à questão da gestão, sempre é com a aplicação prática dos conteúdos. E foi dessa forma que a gente montou essa disciplina, pensando na questão do tecnólogo, enquanto um curso que venha a habilitar os alunos, os acadêmicos, para trabalhar a prática na gestão pública e, ao mesmo tempo, fundamentado em uma sólida teoria. Então, não adianta só você trabalhar a prática sem ter o conhecimento teórico profundo. Então, a disciplina foi montada dessa forma, em que nós podemos, no primeiro momento, trabalhar as questões teóricas e, num segundo momento, a aplicação prática dessas teorias. Aqui vocês podem ver na tela como que foi montada a estrutura da disciplina. Ela tem o início, então, em 7 de agosto e vai até o dia 10 de setembro. E ela tem várias abas, que depois a gente vai detalhar cada unidade, uma a um, mas ela tem várias abas e a última aba, vocês podem verificar agora, nessa segunda tela, a última aba é a proposição da atividade baseada em pesquisa. E nessa atividade baseada em pesquisa é que vocês vão ter a oportunidade de estudar alguns casos práticos relacionados à área de gestão de tecnologia da informação. Haverá uma indicação de sites e também com o apoio dos tutores, para vocês poderem utilizar também outros sites que sejam confiáveis na área. Então, os tutores vão estar apoiando vocês durante esse período para que vocês possam fazer uma pesquisa em sites que tenham qualidade. Então, nesse final é que vocês vão ter a oportunidade de, na parte final da disciplina, apresentar uma pesquisa relacionada à questão prática, baseada em estudo de casos reais. Como que foi estruturada de uma forma geral a disciplina? Ela está dividida em cinco unidades. Nas três primeiras unidades, são as unidades de autoestudo, autoestudo número 1, autoestudo número 2 e autoestudo número 3. Nessas três unidades, vocês poderão obter o conhecimento, para que vocês possam, posteriormente, construir esse conhecimento coletivamente com os colegas da turma, através da discussão em fórum. E na última unidade, que é a unidade de produção individual do conhecimento, vocês possam fazer um trabalho com qualidade, aplicando toda essa parte teórica que vocês viram durante o curso, todos os exemplos práticos que vocês viram durante o curso, aplicando a questão do uso do estudo de caso prático, fazendo análise crítica e entregando isso em forma de relato final, ao final da disciplina. Na primeira unidade, os alunos terão a oportunidade de trabalhar o conhecimento básico em TI e o alinhamento estratégico. Foi subdividido em quatro tópicos. Introdução à tecnologia da informação, integração e comunicação de informações, gestão dos recursos de TI e o planejamento e alinhamento estratégico. Então, os alunos já poderão trabalhar nessa primeira unidade, conceitos de TI, tecnologia da informação, integrados já às disciplinas que teve anteriormente no curso, tais como o planejamento estratégico e introdução à informática. Então, é uma disciplina, a disciplina de gestão de tecnologia da informação, vai ter a oportunidade de que o aluno, vai dar a oportunidade para que os alunos possam trabalhar esses conceitos também, vindos de outra disciplina. Na unidade número dois, nós trabalharemos a arquitetura de TI e os níveis de sistema de informação, onde será trabalhado os conceitos de arquitetura de sistema de informação, os conceitos de sistema aberto e sistema fechado, conceitos de sistema de informação e os níveis de sistema de informação conectados com a questão da governança corporativa. Então, a abordagem que eu utilizo na disciplina, sempre a gente utiliza essa abordagem, é a abordagem sistêmica, onde nós analisamos a questão da tecnologia da informação interligado aos sistemas de informação. Ou seja, a tecnologia não é só hardware e software, a tecnologia tem outros elementos importantes e na administração pública, bem mais complexos do que muitas vezes em uma empresa particular com fins lucrativos. No autoestudo número três, vocês terão a oportunidade de trabalhar o governo eletrônico, com o Conselho do Governo Eletrônico no Brasil, fazendo todo um resgate de como que ocorreu e como que está hoje o governo eletrônico no Brasil. As políticas para gestão de TI aplicadas pelas organizações públicas atualmente. O perfil do gestor de TI, aqui é importantíssimo, porque a nossa disciplina tem 60 horas de carga horária e vocês vão verificar nessa unidade que existe um curso tecnólogo de dois anos e meio que é em gestão da tecnologia da informação. Então, o que a gente está aprendendo na disciplina 60 horas, é apenas os primeiros passos, para quem sabe amanhã ou depois vocês fazerem outro curso de tecnólogo em gestão da tecnologia da informação. E o último item desta unidade três, ainda na fase de aquisição do conhecimento, é a questão da tecnologia, informação, conhecimento e transparência. É importantíssimo fazermos a conexão da importância da tecnologia da informação para a transparência na gestão pública. Na sequência, então, teremos mais duas unidades, uma delas que é aprendizagem colaborativa, e a outra é a atividade baseada em pesquisa. Na atividade colaborativa, vocês terão a oportunidade de participar de um fórum, e nessa participação do fórum, os critérios estão estabelecidos da seguinte forma, existem três proposições, temas para debate, em que vocês podem propor em um ou nos três temas, dependendo do tempo de vocês e do empenho, porque a construção de conhecimento é ilimitada, então, se vocês se dedicarem mais tempo, vocês poderão até participar do fórum com mais de uma proposição de mais de um tema. Então, a gente incentiva, inclusive, que vocês participem com mais de uma proposta. E vocês terão que interagir com, pelo menos, a discussão com pelo menos um dos colegas, e interagir de duas formas. A primeira forma é a partir da experiência prática de vocês. Então, vocês poderão argumentar, contra-argumentar, participar do debate com os colegas, utilizando da experiência prática de vocês do dia a dia, porque isso é importante. Nós podemos aqui, a partir do final do curso, por exemplo, nos trabalhos de conclusão que vocês vão fazer, propor novos modelos de gestão pública. Então, a experiência prática de vocês é importante. E a outra forma que será avaliada também no fórum é o argumento baseado, fundamentado em teorias, em sites, em livros. Porque as teorias também são importantes, e mais importante é também você fundamentar os seus argumentos em teorias. Então, o fórum vai ser avaliado dessas três formas. Um, a proposição do tema no debate. Dois, a participação com a sua experiência prática do dia a dia. E três, a sua participação com a leitura de um artigo, de uma revista, de um site, e argumentando na participação ao debate dessa forma. A última atividade é a atividade em que vocês vão ter a condição de produzir conhecimento. Na produção de conhecimento, tem uma atividade baseada em pesquisa, que é uma atividade de envio de arquivo, em que vocês farão a pesquisa e farão uma análise crítica de um estudo de caso real. Então, eu deixei indicado dois sites para início da pesquisa. No entanto, vocês devem interagir com os seus tutores e buscar também outros sites. Sites que sejam confiáveis. Principalmente hoje, que está se falando bastante das fake news. Então, é muito importante que vocês trabalhem em fontes de informação com qualidade. Casos reais e informações com qualidade. Por isso, contem com o apoio do tutor, interajam com o tutor, também com o professor auxiliar da disciplina, e comigo também nos chats, nas web conferências. Então, a gente está à disposição para auxiliar vocês nessa questão, para vocês fazerem uma atividade de pesquisa com uma qualidade boa. Façam análises críticas relacionadas à questão do caso que você está estudando. Se tem aspectos negativos e positivos do exemplo prático que vocês estão estudando, manifeste a opinião. O que é manifestar a opinião? É concordar ou discordar da forma, da metodologia que o autor lá utilizou para resolver a questão naquele caso prático. E também se permita propor novas soluções, que outros caminhos que o autor poderia ter seguido e não seguiu para resolver aquele caso real. Apontem outras possibilidades de solução e os aspectos não abordados, que não foram abordados e que seriam relevantes. Por último, teremos o momento presencial. No momento presencial, não haverá prova escrita, não haverá prova escrita, haverá o encontro presencial através dos seminários, na disciplina Seminários Integrador. Que essa disciplina aí, os coordenadores do curso estão pensando e vão repetir como eles fizeram no primeiro semestre. Então, alunos, alunas, sejam bem-vindos, bom trabalho. Estamos iniciando a disciplina de gestão da tecnologia da informação. Legenda Adriana Zanotto